Nós estamos no bairro do Valentina Figueiredo, na casa da pequena Gabriela, onde muito, muito gentilmente a mãe dela, a Luciana, nos recebeu e vai contar pra gente como tudo aconteceu. Luciana, era madrugada, já era fim de noite, quase madrugada, quando você percebeu que a sua filha estava se sentindo cansada. Desde o que foi a primeira consulta, que eu notei que ela estava passando mal, eu disse à médica, a médica simplesmente disse que era normal, disse que não é normal, que ela não está acostumada a tomar Berotex. E ela disse, ela disse que era normal, né? Era tanta remédia fria, que vai ser enterrada hoje, porque não aguenta, então estoura. Mas é que já pediram pra senhora que a senhora tem que enterrar sua filha hoje? E eu peço justiça, porque essa médica quer ver com minha filha, não se faz nem com cachorro. Gente, essa mãe está sofrendo muito e ela, mesmo com esse sofrimento, ela está fazendo questão de falar, de contar o problema dela e de expor, porque ela precisa muito que justiça seja feita, que a verdade apareça e que outras pessoas não passem por essa mesma situação. É só isso que a senhora quer, não é, Lucina? É, é justiça. Eu quero justiça. Até o fim. Mesmo que não traga minha filha de volta, mas eu quero justiça. Você acompanhou todo o processo pra poder liberar o corpo da sua filha. O que que disseram a você lá? Me disseram que quando eu cheguei lá, pedi o laudo, aí o rapaz disse a eu que foi o remédio que a menina tomou. Eu estava acusando, está escrito no papel. Ele foi e me disse lá, apesar que a bota até apagada, mas ele disse a eu. Manda olhar direitinho que foi o remédio que a menina tomou. Pediram pra que sua filha fosse enterrada rápido. Foi, exatamente. Apesar que a menina, quando chegar, vai ser enterrada o quê? Ela tem que sair daqui pra estar lá de quatro e meia da tarde. Ela vai ser enterrada no cemitério do Cristo? Do Cristo, exatamente. E aí disseram por que ela tinha que ser enterrada o quanto antes? Porque ele disse por causa do que ela foi morta, pelo medicamento, e pela condição que eu não tenho pra pagar, né? Esse remédio de botar pra demorar mais, né? O formol. É, exatamente. Quer dizer que o corpo dela não suporta receber o formol? Não, não. Ele disse que foi medicamento de maqui que deram. O rapaz lá disse. E aí ele já saiu de lá do hospital e está vindo pra cá? Está, está, está. De lá do... Do HU. Agora, o senhor como pai, que o senhor acompanhou essa situação todinha, como é que o senhor está se sentindo? Rapaz, é, como o Dio ditado, né? Que só Deus que faz a gente ter calma, acalmar. Essa pessoa que fez isso, eu não desejo mal nenhum pra ela, só quero só que ela, se ela tiver filha ou filha, ela sempre olhe pra ver uma dor de um pai que está sentindo agora, né? Porque, do mesmo jeito que aconteceu isso com uma filha minha, pode acontecer com outra, com a dela também, que isso aí é responsabilidade dela, né? É um erro muito grande. E eu só queria dizer a ela que... Eu perdoo ela, porque o perdão é que a gente tem, mas só Deus que vai dar o pagamento dela, porque eu não posso desejar mal a ela, não. Eu só queria uma coisa dela, que ela começasse a olhar direitinho e visse como é que está a situação da filha que ela fez isso, né? É complicado demais, porque eu mesmo digo, eu mesmo já vivi demais, eu estou com 37 anos, se for dizer assim, vai matar a tua filha, eu digo, me mata e deixa a minha filha, porque ela agora é que ia começar a viver.